Oi galera, não esqueça de dar aquele joinha, aquele like, se inscrever no canal e não deixe de olhar os links abaixo com marketing digital, cursos online para desenho, para quem quer aprender a desenhar ou para quem já desenha, quer melhorar seu desenho, cursos abaixo e agora sem mais delongas, vamos para o anime. Bom, hoje eu trago para vocês um anime de 2006, que saiu de 2006 a 2014. Bom, hoje eu trago para vocês. 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 Bom, hoje eu trago para vocês.